Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Samara Moraes e hoje eu vou fazer um bolo bem gostoso. E eu comi esse bolo quando eu estive no Brasil. A minha tia fez e passou alguns meses, eu falei assim, não, quer saber, eu vou pedir essa receita sim, porque esse bolo é muito bom. É um bolo de queijo com goiaba, é um bolo Romeu e Julieta. E eu espero que vocês gostem, eu vou fazer esse bolo com bastante carinho pra vocês. Eu vou começar a fazer esse bolo, eu vou bater uma xícara e meia de leite com mais uma xícara de manteiga ou margarina. Você vai bater bem o açúcar com a margarina, até ficar um creme bem amarelinho e bem bonito. E depois que esse creme já estiver assim, com essa consistência, você vai começar a misturar os outros ingredientes. Agora você vai batendo os ovos um a um e vai mexendo bem até essa mistura toda se incorporar e ficar esse creme bem bonito pra gente dar continuidade à nossa receita. E agora eu vou intercalando uma lata de creme de leite com duas xícaras de farinha de trigo. Coloco um pouquinho de creme de leite, mexo, depois eu coloco um pouco de farinha de trigo, mexo e assim sucessivamente. E se você está gostando da nossa receita, não deixe de deixar o seu like aqui pra gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Aqui sempre temos receitas ótimas e fáceis de fazer. E não esquece de deixar aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, que no próximo vídeo eu vou deixar um beijo aqui pra vocês. E pra finalizar, uma colher de fermento em pó, eu misturei levemente até se incorporar com a massa. Coloquei numa forma que já estava untada e enfarinhada. Depois eu coloquei pedacinhos de queijo, você pode usar o queijo da sua preferência. E usei pedacinhos de goiabada também. Depois que eu coloquei isso tudo, terminei de forrar o bolo com o restante da massa que sobrou. Coloquei no forno que já estava pré-aquecido a 180 graus. E assou por 30 minutos. Eu fui espetando o palitinho pra ver se estava bom. Queria mandar um beijo super especial pra uma inscrita. Que me presenteou com esse avental lindo. Olha que gracinha. E muito obrigada. Um beijo pra você, Cileme Magalhães. Ela é do Rio de Janeiro, mas ela mora aqui nos Estados Unidos, tá bom? Eu vou agora fazer uma cobertura mesmo com a goiaba que sobrou. E como essa goiaba que eu uso, ela é daquela mais firme, de corte. Eu vou dissolver com água. Pra poder fazer um creme e colocar por cima do bolo. O bolo já está quase pronto. E agora eu só vou dissolver aqui. E aí eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Só coloquei água, tá gente? Olha só como é que já ficou. O bolo também já está pronto. Super macio. Vou deixar esfriar um pouquinho pra poder desenformar. E finalizar pra vocês. Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei com um pouquinho de medo de tirar. Porque essa massa é amanteigada e é super fofinha. Mas olha que bolo maravilhoso que ficou. E pra ficar um pouquinho melhor, eu coloquei essa calda que eu fiz. Super simples. Pra dar aquele toque especial no bolo. E ficar bem bonito e muito mais gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se inscrevam no nosso canal, tá bom? E não deixem de compartilhar com seus amigos e família. Esse bolo fica muito gostoso. E essa massa é maravilhosa. Façam que vocês não vão se arrepender. Um beijo pra todo mundo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.